Música 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 Boas pessoal estou aqui para fazer uma partida de um jogo que todos vocês já irem conhecer o Slender e espero que o pessoal goste vamos lá ver como é que isto corre vou apanhar 8 páginas vamos lá começar que noite bonita para fugir do Slender vamos lá 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 agora posso estar descansado não aparece de certeza vou apanhar a primeira página ia não ia não esta casa não vamos lá vamos lá uma cadeira uma cadeira vamos por aqui se encontramos a primeira página se não encontramos o Slender ah encontrar aqui o Slender não é muito agradável o jogo por acaso tem os gráficos agradáveis são bons mas mas melhor de tudo é o som o som está está perfeito o que não está perfeito é que não encontro página nenhuma vamos continuar a procurar a primeira página que não tem nada que não tem nada que não tem nada vambora 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 daqui não gosto deste sitio vambora 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 Livre-me-a-lão! Onde é que isto sai? Ai agora! Este som agora não é muito agradável. Também veio o cylinder atrás. Agora é que isto começa a lixar. Vamos lá ver como é que... Como não? O quanto é que eu aguento aqui? Deve ser muito. Ele está perto. Uma página, uma página. Uma página... Já tem duas. Pior é este jogo que em tudo é o som. Estou que assusta mesmo é o som. E o que é que é este nevoeiro agora? Lixo. Parece aquele pedófilo atrás de mim. O que é que é? Ah, moluxo! O que é aquilo? Rochas! Ora lá! Vamos lá! Ainda não tive sinal dele. Espero não ter. Conte a coisa... Não tive sinal. Sim. several times e zinzas. Rexhelosragem jáinal tenho. Deve ser notá bits. Não consigo pegar nada, isto é só no voeiro. Não é por nada, mas tenho mau pressentimento deste sítio. Mas vou apanhar um cagaço daqueles e daqueles. 2, slender, slender, slender. 3, slender, slender, pôr, 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 pô, pôr, pô, 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 pô. Não consigo correr, tá? 4, continue, continue, continue. Não, 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 não. Que graças! Tu não o vejo? Está atrás de mim! Vejo-me em paz, cabrão! Seu tarave! Seu tarave! Seu tarave! Eu não gosto nada de andar no meio das árvores! Se não crescem aqui! Vejo que é ao fim! Tem uns redes! Está a voltar para trás! Mas podemos estar aqui, ok? Então está! Vamos lá! Vamos apanhar! Vamos apanhar! Vamos lá! Vamos lá! Não sei para onde é que é para ir! Vamos correr! Vamos lá! Ah, é grasa! Ai mă trag de mim! Voi trăpaci, nu trăpaci, nu trăpaci! Voi trăpaci! Voi trăpaci! Voi trăpaci! Voi trăpaci! Eeeeeee Não é pra não sair de pequisa Este travesti é uma machuca E aqui é o Jex aaa que pirassa dá ajuda aaa que pirassa aaa que pirassa não faz nada não faz nada não faz nada aaa que pirassa e outra pagina como é que eu vi o paralho aaa não 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 aaa 6 6 páginas eu só falta 2 uuuu e aaa que pirassa que pirassa e aaa e aaa e e aqui já não dá nada pronto pessoal espero tenham gostado nada mal seis páginas em oito pronto